Notebook Avel A70HYB. Lançamento, pessoal. Se você quer saber mais sobre essa máquina, assista esse vídeo. Lembrando que tem vídeo aqui no canal sobre o A57 e o A55 também, tá? Vou deixar aqui no card, caso vocês queiram ver depois desse vídeo. Processador. Ele tem um processador i7-12700H, que é um monstro, é monstruoso. Esse processador é muito potente. Clockbase 2.3 até 4.7, 14 núcleos e 20 threads. Cara, notebook com 14 núcleos é uma coisa absurda, é muita coisa. Lembrando que essa máquina já vem com aqueles núcleos novos, que são núcleos de performance, né? E núcleos mais econômicos, tá? TDP máximo de 45 watts. Ele foi feito no primeiro trimestre de 2022, esse processador, tá? Lembrando que é o processador, não é a máquina. E ela tirou uma nota de 27.492 pontos no CPU benchmark, tá? A minha máquina tira 10 mil pontos, cara. A minha máquina. E é uma máquina bem potente, eu considero ela bem potente. Mas é a mais antiga, tal, né? Mas tem um bom processador, roda tudo o que eu quero. Imagina essa com 27 mil pontos. Cara, o céu vai rodar tudo o que você imaginar. Tudo o que você pensar vai rodar essa máquina. Dimensões. Ele tem 36,1 centímetros de largura, 25,8 de profundidade, 2,4 centímetros de espessura. Tem 2,2 quilos. Então, ele é bem leve, bem portátil para você levar para qualquer lugar. Tela. Ele tem uma tela de 15,6 polegadas. Painel WVA, que é similar ao IPS, tá? Não confunda com o VA, que é um painel de qualidade inferior. O WVA é similar ao IPS, que vai ter uma qualidade muito boa. Ele é Full HD, 1920x1080, frequência de 144 Hz, 45% no NTSC, 65% DS RGB, 48% no RGB Adobe, contraste de 800 para 1, brilho 250 nits, tempo de resposta de 20 milissegundos e display de 16,6 milhões de cores. É bastante coisa, hein? Bastante coisa. Pessoal, se você gosta desse conteúdo sobre notebooks e tecnologia, se inscreva aqui no canal, todos os dias, às 7 horas da noite, segunda a sexta, tem vídeo novo. Placa de vídeo, ele vem com uma GeForce RTX 3050 de 4 GB, GDDR6, PC Express 4ª geração, suporta até dois monitores externos com rendação máxima de 4K, né? Então, você pode pôr dois monitores 4K aqui, mais a tela do notebook, três telas, digamos assim, né? É bastante coisa mesmo, hein? Bastante coisa. TGP máximo de 95 watts e tira uma nota de 11.911 pontos no 3DMark. Então, vai ter uma qualidade excelente esse notebook com relação à potência para jogos ali, caso você queira. E você vai poder digitar em vídeo também, digitar 4K ali nessa máquina tranquilamente. Memória, ele tem 8 GB, né? DDR4, 3.200 MHz, no primeiro slot. Lembrando que na Avel você pode personalizar isso, tá? Se você pode pedir para eles ali e pegar com mais memória, tá? Tem outros pacotes ali que você pode pôr mais memória nessa máquina. O segundo slot é vazio e ele aguenta até 64 GB de memória, né? Dois pentes de 32 GB. É bastante coisa, vai dar para você editar qualquer coisa que você imaginar nessa máquina aqui, tá? Câmera e áudio. Ele tem uma câmera de 1 megapixel HD. Tem infravermelho, então ela suporta o Windows Hello. Tem microfone integrado, tá? Áudio Realtec. Tem dois alto-falantes de 2 watts cada, compatível com o software Sound Blaster Cinema 6 Plus. Então, ele vai ter uma qualidade ok ali, uma qualidade legalzinha. Não testei, né? Então, dá para saber se é muito bom, como que é o áudio. E é legal que tem o Windows Hello, né? Então, você pode ligar seu notebook só com o seu rosto. Armazenamento. Ele tem um armazenamento de 250 GB, né? E o SSD M.2 é de 2 MB, né? 2 MB, 2.000 MB por segundo, no caso ali, tá? É bastante coisa. É bem rápido. Não vai ser o mais rápido do mundo, mas também não é uma coisa ruim, tá? Não é ruim. Tá bacana, tá bacana ali, tá legal. Ele tem dois slots M.2 2280, Gen 4, né? PC Express Gen 4, X4. Então, dá para você colocar mais um M.2 ali, caso você queira. Ou você pode pedir para a VEL já comprar de fábrica, tá? Pessoal, a gente lançou nosso novo site. Se você quer conhecer mais sobre notebooks, quer comprar algum notebook, quer saber de promoções, acesse nosso site ali. Eu vou deixar para vocês o endereço aqui embaixo. Teclado. Ele tem um teclado chiclete, né? Membrana. Retro-luminado RGB, padrão ABNT2, tá? Ele é brasileiro. Também tem um teclado numérico, tá? Então, se você é contador, se você é programador, precisa de um teclado numérico, ele tem também. Vai ser um teclado bem bacana ali, né? Teclado numérico. Não é um teclado mecânico, tá, pessoal? Mas tem muita gente que prefere o teclado chiclete. Bateria. Ele tem uma bateria de 3 células, 46.74 Wh, 4.000 mAh, carregador de 180 Wh, tá? E o peso de 400 gramas. Portas e conexões. Ele tem um leitor de cartões SD, SDHC, SDXC, UH, S, 50 na interface USB 2.0. Tem uma USB 3.2 Gen 2 Type-C de 10 GB com DisplayPort 1.4. Uma USB 3.2 Gen 2 Type-A de 10 GB também. Tem duas portas USB 3.2 Gen 1 Type-A de 5 GB. Uma conexão P2 para headphone e uma conexão P2 para microfone. Uma saída HDMI 2.1. Uma entrada de RJ45 10-100-1000-2500, que é insano. É muito top. Pessoal, então essa máquina aqui você pode usar ali o USB-C, né? Para sair vídeo. Então você pode conectar o monitor ali pelo USB-C, pelo DisplayPort ali, tá? O Wi-Fi é o 6, tá? E o Bluetooth é o 5.1. Quais programas que rodam nessa máquina? Vai rodar o Excel, o Word, o PowerPoint, o Outlook. Vai rodar várias abas do Chrome, Netflix. Vai rodar ali Premiere. Vai rodar Photoshop, XD, Lightroom. Vai rodar todos os programas da Adobe ali. O Revid vai rodar. Vários programas 3D, se você usa, da Autodesk. Vai rodar Corel. Vai rodar tudo que você imaginar vai rodar nessa máquina, tá? Todos os programas ali. Se você tiver alguma dúvida, se roda ou não algum programa que você quer usar, deixa aqui nos comentários. Quais games que vão rodar nessa máquina? Vai rodar praticamente todos os games também, tá? Alguns games não vão rodar no máximo, mas vai rodar todos os games que tem no mercado atualmente. Jogos leves, né? Como Minecraft, LoL, Brawlhalla, Dota 2, CS, Free Fire, The Sims 3, The Sims 4. Vai rodar no talo, tá? No talo mesmo ali. Vai rodar muito bem, assim. Muito bem. Jogos pesados, aí jogos pesados não vai rodar no talo. Mas vários jogos aqui vão rodar muito bem também. Vão rodar, assim, uma resolução quase máxima ali ou máxima, tá? Vai rodar muito bem. Vários jogos. Alguns talvez não rodem no máximo ali, pela tela, que tem uma tela de melhor qualidade e tal. Mas a maioria vai rodar bem tranquilo, tá, pessoal? Call of Duty, Warzone, Red Dead, Cyberpunk, Assassin's Creed, Flight Simulator, GTA. Se você tiver alguma dúvida com algum programa que você quer usar, se roda nessa máquina, deixa aqui nos comentários, pessoal. Lembrando, pessoal, que tem no canal aqui também, vídeos sobre o A57 e o A55, que também são lançamentos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.